Qual a importância do teste do exame do pezinho? O teste do pezinho, ele tem várias formas de fazer o teste do pezinho, porque existe mais de um tipo de teste de pezinho, mas no Brasil a gente tem um programa, que é um programa de triagem neonatal. Nesse programa existem alguns exames que são obrigatórios e de direito, de qualquer bebê que nasça aqui no Brasil, então você faz gratuitamente, tanto no SUS quanto no hospital privado, então pode ser cobrado. E são algumas doenças, por exemplo, o hipotiroidismo, hiperplasia adrenal congênita, fenilcetonúria, hemoglobinopatia, fibrose cística. Então existem alguns testes que são realizados no bebê ali por volta do segundo, terceiro dia de vida, dependendo do protocolo de cada hospital, para detectar doenças que a gente pode prevenir e que tem risco à vida daquele bebê. Então isso é importante. Mas além disso, no teste do pezinho também tem aqueles testes que são pagos, que muitas maternidades estão e cada uma dá um nome diferente. São os testes expandidos, os testes extras, os testes além do standard, então assim, cada um dá um nome. E são testes a mais, principalmente para avaliar erro inato do metabolismo. Então o teste do pezinho, por que ele é importante? Muitas dessas doenças você não detecta logo de cara. Então o bebê pode nascer, ele ter essa doença e você não perceber. E algumas delas, se você alimentar o bebê, mesmo com leite materno, ou se você fizer alguma conduta logo quando ele nasce, pode piorar aquela doença. Então por isso que é importante detectar. Por exemplo, o hipotiroidismo, que é quando a criança nasce com a tireoide sem funcionar. Se eu não trato nos primeiros 15 de vida, eu posso ter um atraso intelectual, ou seja, uma alteração na inteligência daquele bebê para a vida. E é algo que às vezes eu consigo tratar com comprimido por dia. E eu resolvo isso. Agora o que é legal do teste do pezinho, que é uma coisa atual, assim, no momento dessa gravação, porque agora vai entrar em vigor a lei que foi analisada há um ano atrás, sobre as mudanças no teste do pezinho no SUS, no programa de triagem. Então agora gradualmente vão entrar novas condições no teste do pezinho, pelo SUS. E começa agora, acho que é hora de 25, 26 de maio de 2022, que começam a ser introduzidos. Então agora a gente vai ter novas patologias que vão ser colocadas dentro do teste do pezinho. Então essa é a importância, né? Que já tem coisas que dá para você tratar. E aquela família que consegue, né? Que está na maternidade e que é possível financeiramente pagar, é um teste que vale a pena. Porque você tem as mais comuns, né? O teste do pezinho já aborda, né? A fibrose cística é uma das mais recentes, né? Que é uma doença pulmonar, que é importante detectar no bebê logo cedo para não deixar evoluir aquela doença. Mas na maternidade existem outras que não são tão comuns, que são doenças mais raras. Mas quando é possível, cabe no orçamento da família, vale a pena. Porque quando você detecta, você toma uma decisão precoce de tratar, muda completamente a vida desse bebê. Então, vamos lá. Então, vamos lá.